Assim que as imagens foram divulgadas nas redes sociais, a polícia deu início às investigações e poucas horas após esse assalto revoltante, esse homem foi identificado e preso. Trata-se de um cidadão de 29 anos que, nesse momento do assalto, deveria estar trabalhando. Ele se apresentou em uma serralharia e pediu a moto emprestada do patrão, dizendo que faria um bico e usou essa moto para assaltar essa idosa. De acordo com a polícia civil, ele pegou a moto por volta das 8 da manhã e entregou o veículo ao patrão por volta das 11 e meia, sem dizer o que teria feito. A polícia conseguiu chegar até ele e esse homem não teve nem tempo de se desfazer do material que ele tinha roubado da idosa. Como explica o delegado Carlos Couto, que é o titular da delegacia de Camaragibe. A gente vê ali nas imagens, é um completo desprezo pela vítima. A vítima está lá no chão, você vê claramente que ela está com dores ali, que ela está sofrendo bastante. Ele simplesmente se abaixa, pega e vai embora. No interrogatório dele, que é o ato formal que a gente realiza na delegacia, no interrogatório ele disse que não imaginava que ela ia cair, que ele só tentou puxar a bolsa e que ele não ia imaginar jamais que ela iria cair daquela forma que ela caiu. Mas se a gente utiliza uma motocicleta em movimento, a gente utiliza a força que ele empregou ali, você vê que a idosa é projetada para alguns metros à frente. Você vê que se fosse qualquer pessoa ali, podia ser um homem, adulto, podia ser qualquer pessoa ali, também seria projetada naquela maneira. Ou seja, ele utilizou de violência efetivamente contra aquela pessoa para subtrair os objetos que caracterizam o crime de roubo. Ele já tem passagem pela polícia? Ele já tem passagens pelo crime de roubo, certo? E como o fato foi ontem, ao longo do inquérito policial que a gente espera concluir durante a semana, aí esperamos identificar tantos possíveis outros crimes praticados por esse suspeito, como melhor detalhar se teve alguma participação de alguma outra pessoa, se alguém ficou com esse dinheiro. Aí tudo isso vai ser esclarecido ao final do inquérito policial. Ele pegou essa moto por volta das oito da manhã e entregou por quase ao meio-dia. E nesse período ele pode ter praticado outros crimes também. Exatamente, exatamente. Aí tudo isso aí a gente espera elucidar isso ao longo do inquérito policial, que certamente vamos ter dez dias para concluir, que é no caso de prazo de réupriso, no caso de hoje a prisão dele ser convertida em preventiva na audiência de custódia. Qual foi a versão do patrão dele, o dono dessa motocicleta, que emprestou o veículo para que ele pudesse fazer um bico? Isso, ele utilizou, o patrão dele também foi ouvido ontem para a gente, ele foi ouvido na condição de testemunha, e ele é enfático lá, que ele precisou da moto, ele sabia da condição dele de ex-presidiário, mas mesmo assim tinha acolhido ele, tinha dado essa oportunidade de trabalho e que ele tinha um problema pessoal para resolver e que ele teria emprestado a moto. No final da manhã ele até estranhou que ele largou a moto e não voltou para trabalhar, nem à tarde, que foi o momento que a gente fez a abordagem lá no começo da salheria. O que acontece com ele agora? Ele foi autuado em flagrante, ele foi autuado em flagrante pelo crime de roubo, e hoje ele deve estar passando por audiência de custódia do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco. Um homem que já tem passagem pela polícia e que não demonstra nenhum arrependimento, mesmo vendo essas imagens revoltantes. Ele foi encaminhado para uma audiência de custódia. Como esse cidadão passou várias horas com o veículo do chefe, a polícia acredita que ele tenha feito outras vítimas. Por isso, a recomendação nesse momento é que as pessoas procurem a delegacia de Camaragibe.